O Jânio, o que é o Cefac? Olha João, você sabe que às vezes nós paramos para nos perguntar o que é Cefac, porque na verdade são tantas coisas agregadas no mesmo nome. Mas o Cefac hoje é um centro de formação em fonodiologia e na área da educação. Então é um centro formador no nível de especialistas. O Cefac também é uma instituição clínica com atendimentos à população na área da fonodiologia. Então nós temos, na verdade, uma diversidade de fatos ou de acontecimentos ocorrendo dentro do Cefac.